Oi gente, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, eu sou a Elayne Solares, não, eu tô sozinha e hoje eu estou aqui no cemitério memorial do Carmo para filmar algumas pessoas que já morreram. Esse cemitério memorial do Carmo, ele pertence ao complexo de cemitérios do Cajun. Esse complexo de cemitérios é feito por quatro cemitérios. O primeiro cemitério onde eu estou, que é o memorial do Carmo. Vem o segundo cemitério, que é o cemitério da Penitência. O terceiro cemitério, que é o cemitério dos israelitas. Algumas pessoas me perguntaram, por que israelitas, Elayne? Israelitas quer dizer filhos de Israel e pertence à religião judaica. É um cemitério judeu, onde estão enterrados a Dini-Cháter, a Cecília de Meireles, os pais dos santos. E temos o quarto cemitério, que é o cemitério municipal São Francisco Xavier. E tem um quinto cemitério também, gente, esqueci o dele, né? Que é o cemitério dos cristãos, que foi vendido para um ou outro complexo de cemitérios que eu não sei. Uma empresa de cemitérios que eu não sei quem foi que comprou. Já estão modificando o local. Entendeu? E também eu queria informar para vocês, antes de mostrar essa pessoa aqui que faleceu, que se alguma pessoa morreu da sua família, ou alguém pede dinheiro para o enterro, dê o telefone da Defensoria Pública, número 129, se você não tiver dinheiro para pagar. Aqui no Rio é 129. No Google, vocês podem ver o telefone da Defensoria Pública da sua cidade, do seu estado. 129 é para todo o estado do Rio de Janeiro, tá, gente? E aí, o atendente da Defensoria vai lhe atender, vai ouvir o que você deseja, vai te encaminhar para um núcleo, um pólo da Defensoria mais perto da sua casa, e você vai lá retirar um ofício do Defensor Público, para poder fazer o enterro gratuito, provando as suas condições financeiras, que você não tem condições de acabar com esse óculos. As flores no estado não vai pagar, tá, gente? Só vai dar a capela, a urna e o local de sepultamento. Depois, três anos, se você não tem dinheiro para exumar, porque obrigatoriamente vai ser exumado. Se você não o fizer, o cemitério vai fazer, vai pegar os ossos e vai botar no ossoário público, e lá vai dar um fim, ou vai enterrar junto com todo mundo, que não foi imedicado, ou vai cremar e jogar as cintas em algum lugar. Mas a pessoa termina por ali. Se você quiser você mesmo dar um fim, você vai na Defensoria, liga para 129, ou for o telefone da sua localidade, do seu estado, e aí o defensor público, você vai provar que não tem dinheiro para exumar e cremar os ossos, porque você não pode levar os ossos para casa, não pode sair andando por aí com o osso humano. O defensor vai lhe dar um ofício, você vai no cemitério, eles vão fazer a exumação gratuitamente, vão cremar as cinzas e lhe entregar as cinzas, para que as cinzas você possa levar para casa, os ossos não. as cinzas, dá o que você quiser. E hoje nós estamos aqui para filmar Luiz Carlos Sanches. Quem foi Luiz Carlos Sanches, gente? Luiz Carlos Sanches foi um ator renomado brasileiro, que fez muitas novelas, que fez muitos teatros, muitas peças teatrais e filmes, e que no decorrer da sua carreira, ele envelheceu. Eu não estava tão velho assim, né, gente? Como se ele era filho único, que não tinha irmãos, não tinha tia, não tinha prima, nem tinha parentes. E ele morreu em casa, em seu apartamento, com a sua morte, exalou-se um cheiro de decomposição. Os vizinhos empucados chamaram o corpo de rubeiro e encontraram morto na sua residência. Também demorou-se para enterrar, porque a família não aparecia. Se eu não me engano, o sindicato dos artistas fez o enterro, o sepultamento dele. Ele morreu sozinho e ficou sozinho. E eu vou hoje mostrar aqui aonde ele está. Bom, sim, aqui está enterrado o corpo do ator José Carlos Sanches. É o quilo, 6614, porque lá embaixo a menina me deu o número do jazigo onde ele está sepultado. Só tem uma orquídea de plástico, uma santa, uma senhora, e a bandeira luminense dele. O José Carlos Santos, ele fez várias novelas, como Afinal, O Que Querem as Mulheres, Caras e Bocas, Carga Pesada, com Antônio Fagundes, O Profeta, A Lua Me Disse, Senhora do Destino, olha, ele também é o segundo, de baixo para cima. Ele está no quinto andar e o jazigo dele é o 6614. A Cor do Pecado, o clone, gente, ele fez o clone, o quinto dos infernos que está passando agora no Viva, Calau Viva, As Filhas da Mãe, Zazá, Por Amor, Salsa e Merengue. A primeira novela que ele fez foi Agua Viva, em 1980. No teatro, ele fez Robin Hood, Rapunzel, Flávia, A Cabeça, Emanói, Menos, Doces e Lembrança, Buidinhos, e Cinema, ele participou do filme dos Trapalhões e Sonhos de Valsas. Esse é o jazigo de José Carlos Sanches. Aqui está no Memorial do Carmo, está vendo? Aqui também é o Corredor 3. Ali, é o Corredor 2, onde eu filmei o MC Lula. Vindo direto para cá para o Corredor 3, dá-se como a sepultura de José Carlos Sanches. Tá? Bom, gente, é isso. É o fim de todo mundo, né? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. O que a gente faz nesse inteirinho aí é de nossa pura irresponsabilidade. A gente paga pelos nossos atos. Muitos erros e muitos acertos. E a vida continua. Nós morremos e aqui ficamos. ficamos nas lembranças ainda das pessoas vivas e conforme vai passando ao tempo da nossa morte seremos esquecidos. Alguns dizem que a gente reencarna. Eu acredito em reencarnação, mas eu sempre falo eu não volto mais, eu não reencarno. Não quero mais reencarnar para essa vida, para esse mundo aqui. Se existe um outro mundo, aí eu reencarno no outro mundo. Mas reencarnar quero mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos de luz. Até o próximo vídeo. tchau. 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 Obrigado.